Bom dia Nenes, tudo joinha com vocês? Aqui nós estamos chique, bora começar mais um vídeo aqui do canal e hoje especificamente vamos mostrar o processo envolvendo a ampliação da nossa horta, vamos puxar ela mais, aumentar os canteiros até o fundo da área onde ela já está, para a gente conseguir produzir mais coisas agora nessa época de verão, como por exemplo, rúcula, abobrinha de horta, quiabo e o que mais der na telha. Lembrando que esse vai ser um processo importante, produzir mais coisas nesse verão porque estamos começando aqui na cidade, em Marechal, no oeste do Paraná, a vender cestas de produtos agroecológicos, orgânicos, por isso dessa necessidade. E lembrando que a nossa horta é feita usando técnicas e conhecimentos da agroecologia, da agrofloresta, buscando sempre manter vida no solo e regenerar o solo, fazer com que ele vá melhorando de qualidade. No caso aqui, a ampliação vai ser usando a técnica de canteiros permanentes, coisa que a gente já tem feito no resto da horta, mas já já, se você não entende essa técnica ainda, vai entender melhor. Oi, oi. Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar, para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! Essa aqui é a nossa horta, muita coisinha plantada, muita coisinha vindo. Já tem um tempo que a gente está cultivando esse espaço. Alguns meses atrás a gente já fez uma ampliação ali no fundo, agora vai ser uma mais lá no fundo ainda. Já mostro para vocês. O Luciano está aqui, Nene, bom dia! Bom dia! Está fazendo o primeiro processo aí que é... Balizando para nós termos pelo menos um alinhamento, né? A gente parece que o ser humano não gosta da aleatoriedade, da tortuosidade na natureza. A gente sente que faz bastante diferença na área de manejar, né? E aí põe umas estacas para ver aonde a gente vai sair com o primeiro canteiro. E daí deles a gente vai emendando aqui nos outros, porque é uma emenda, né? Tem já vários um, dois, três, quatro, cinco canteiros aqui que eles vão chegar até o final lá juntos. Olha, nesse primeiro pedaço temos bastante coisa de hortaliça, couve, almeirão roxo, então os pés de alface, alho mirá, tem hortelha também, outras coisinhas mais, né? Nessa linha tem algumas pimentas, já foi colhido ontem, mas olha, ainda tem uma ou outra. Aqui do lado era um canteiro de tomate, produziu bastante, mas já encerrou seu ciclo. Aqui e lá, dois canteiros de tomate também cereja agora, né? Novos estão vindo. Na verdade, além desse tem um outro lá no fundo, três canteiros de tomate cereja. Esse aqui é o mais novo plantio que a gente fez aqui na horta, com amendoim preto e milho crioulo preto. Colocamos esse plantio aqui na horta porque são sementes muito preciosas e estamos cuidando bastante para que venham e a gente consiga semente. Esse plantio é só para ter semente. Agora eu vou lá no fundo mostrar para vocês onde é que vai ser o tar do ampliamento, a ampliação. Então, basicamente, aqui terminam os canteiros e daqui a gente quer seguir até lá no fundo. Basicamente, já vai encostar na área de agrofloresta, vai encostar na área de cultivo de grãos, ali o nosso SAF grãos, agrofloresta sem floresta, enfim, desse lado aqui. Então, agrofloresta para lá, esse sistema de grãos aqui. E nessa área aqui, onde a gente vai mexer agora, fazer o preparo, né? Para colocar o canteiro, já tem algumas coisinhas vindo, né? Aqui, por exemplo, ararutão, não sei se vocês conhecem. Uma planta bem alta, muito viciosa, está na hora de colher já. E ela dá como se fossem umas batatas embaixo da terra, que dá, por exemplo, para fazer polvilho. Não sei o que mais dá para fazer, sei que dá para fazer polvilho. E achamos muito interessante essa planta. E bem, bem, viu? E aqui para baixo, a gente colocou cará também. O caramuela, ou batata cará, cará do ar, né? Olha, já está vindo, já começou a enrolar aqui no tutor. Tem esse. E tem mais um cará aqui. Conseguiu balizar já, Lu? Sim, só uma referência. Então, a primeira etapa é essa, dar uma limpada, né? É, tem que arrancar essa grama aqui. Tirar o excesso de matéria orgânica, que a gente vai movimentar o solo. Aqui faz muitos anos que foi revolvido. E durante esses anos a gente não veio fazendo um trabalho bom de cobertura de solo. Então, se ele não está tendo essa atenção, desse cuidado, o solo às vezes vai perdendo a estrutura dele. Às vezes vai ficando compactado, né? Então, a gente precisa soltar um pouco ele. E a ideia não é misturar a cobertura junto na terra. A gente quer só soltar o solo, tentar mexer o menos possível no sentido de inverter as camadas, né? A gente quer mexer, mas deixando a camada de baixo em baixo, de cima em cima. Só aerar, até a gente vai usar o garfo, a gente acha assim a melhor ferramenta para fazer isso. Também galhos, né? A gente tem que tirar, deixar só a terra, mexer ela e depois a gente retorna a matéria orgânica, cobrindo. Mas de maneira bem organizada que a gente consiga inserir depois as mudas, bem tranquilo. Uma coisa que eu estava pensando que é interessante é que, para qualquer pessoa que vai fazer um canteiro novo em casa, esse processo nosso e dela vai ser muito parecido, né? Depende do solo. Com peso, tirar matéria orgânica, tirar mato. Então, assim, a grama geralmente pode estar ali. Mas é a partir disso que o nosso acaba sendo diferente, né? Que a gente faz essa incorporação de matéria orgânica. Não incorporação, mas adição de matéria orgânica. É, que incorporar não pode, né? Isso. A gente, na verdade, quer incorporar matéria orgânica, só que mediante a decomposição dela. A hora que ela vira húmus. É, que incorpora os micro-organismos. A gente não mistura matéria orgânica no solo porque a matéria orgânica sempre está por cima e os micro-organismos vão, vamos dizer assim, derretendo ela aos poucos e incorporando no solo. E a gente respeita bem esse processo que é o que a natureza faz, né? Diferente de um canteiro normal, a gente já vem tomando desde o início esse cuidado de não revolver a terra, né? A gente faz esse envolvimento só a primeira vez. E depois cobre com bastante matéria orgânica. Tenta manter sempre coberto, expor o mínimo possível a terra. Por conta só abrir o espacinho onde vai a muda mesmo, né? Essa é a diferença. Depois de bem coberto, mantendo o canteiro bem coberto, a gente não vai fazer mais esse revolvimento. Sendo que na ideia convencional de horta, toda vez que refaz o canteiro, às vezes passa a máquina, né? Tata, 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 ela faz virar uma farinha a terra, né? A terra tem uma estrutura, tem uma organização, né? E quando você bate ela com uma máquina, você quebra tudo, bagunça tudo, joga lá na estaca zero de novo. Daí você inicia a horta, o solo às vezes pode começar a ganhar uma condição melhor porque as raízes das plantas estão organizando, as minhocas estão atuando. Aí você vem com a máquina de novo, quebra tudo de novo. Então essa é a ideia, mexer pouco, se possível nada e bastante cobertura. Essa é a diferença do canteiro que a gente faz, que a gente chama de permanente, mas perene, né? Canteiro que dura por mais tempo. A gente vai precisar ficar fazendo essa intervenção que é do tempo do ciclo da cultura, né? De uma cultura à outra. Canteiro que dura por mais tempo. Esse sol não é fácil não, viu gente? Não é nossa. Essa aqui é a ferramenta que a gente usa pra soltar o solo. Tem quatro dentões de uns 20 e poucos centímetros. Deve ter também uns 25 de largura. Tem uns garfos que o pessoal tem duas hastes, né? Esse aqui é apenas uma. Gosto muito dele, nossa, até pra fazer na agrofloresta, às vezes reposição de muda. A gente vai lá só dar uma cravada. Ele é bem melhor do que usar a própria picareta, sabe? Às vezes como ferramenta pra soltar o solo e encaixar a muda. E quando a gente pensa em como fazer um canteiro permanente do zero, a primeira coisa que eu acho importante é ter essas ferramentas pra tá fazendo o negócio, né? Então esse garfão é muito legal. Uma enxada também é boa, né? No caso a enxada usa primeiro pra fazer a limpeza. Esse garfão tá indo agora pra soltar o solo e dar uma aerada. Sem misturar tanto os horizontes. E outra coisa que é fundamental é ter matéria orgânica disponível. O nosso objetivo é manter o canteiro sempre coberto o máximo possível. E aqui no caso a gente acaba tendo bastante coisa porque a gente planta, né? Então tem árvore aqui que é pra fornecer tronco mesmo para o canteiro permanente. Por exemplo, a uva japonesa, que é uma espécie exótica, invasora. Então é bem tranquilo de tá fazendo esse processo, de tá cortando pra colocar no solo, incorporar matéria orgânica. Essa ideia de colocar tronco no solo é muito interessante porque a árvore é um negócio grande. Se ela é grande fora, ela também é grande lá dentro do solo. Então as raízes conseguem ir bem longe. E ela traz esses nutrientes lá de baixo pra cima pra alimentar esse indivíduo. Então quando a gente corta e joga ela no chão, ela tá devolvendo aqui pra superfície do solo esses nutrientes que ela pegou lá embaixo. E isso é maravilhoso porque as plantas que estão em cima são menorzinhas, então a raiz também é pequenininha. Não consegue lá no fundo, não consegue pegar esses nutrientes que estão lá no fundo. Por isso acaba sendo uma horta que não precisa, ou no nosso caso a gente não usa, adubo. Mas caprichamos em matéria orgânica. E sabemos que muita matéria orgânica pode ser complicado pra alguns, pra algumas pessoas, dependendo do lugar onde se está, né? Se é uma área um pouco mais urbana, se é no quintal. Mas o que dá pra estar usando, usa. O que tem, usa. Grama, usa. Folha de jardim, usa. Galho, usa. Mas claro que o interessante também, além desse material mais fino, que é super importante pra cobertura do canteiro, então cobrir com palha, essas coisas, é maravilhoso pra você poder plantar as mudinhas ali. Mas usar tronco é fundamental nesse nosso canteiro permanente, canteiro perene. Então ó, tronco é muito legal por conta de tudo isso que eu já falei, né? Então isso aqui é maravilhoso, sei da dificuldade. Então uma alternativa é plantar algumas coisas, pra quem não pode estar colocando árvore, plantar algumas coisas um pouco mais tranquilas ali, né? Que não fica tão grande também, é mais fácil de manejar. Como por exemplo, mamona, ou melhor ainda, margaridão. Margaridão temos aqui muito na agrofloresta, posso já até mostrar pra vocês. Mas é ótima pra matéria orgânica, pra tá começando, né? Mas o objetivo mesmo é plantar coisa que dê tronco. Ó, aqui temos o margaridão, que eu comentei há pouco. Planta ótima, pra quem não pode plantar árvore. Além do margaridão, bananeira também é maravilhosa, acabei esquecendo de falar. Produz bastante matéria orgânica, bem legal pra tá colocando nos canteiros também. E aqui um exemplo de um talhãozinho nosso, um experimento. E isso é bem legal também pra quem não tem muito espaço pra ter árvore e tudo isso. Mas aqui ó, nós temos o espaço pra plantio, onde tá com essa palha mais seca. E do lado tem essa linha que a gente colocou capim, capim bombassa. E esse capim só serve, ele é uma planta de serviço, só serve para a gente gerar matéria orgânica. Ele cresceu, roça, joga no canteiro. E isso é muito bonito, ó, um baita, um baita espaço, bem comprido, né, e com matéria orgânica. E muita matéria orgânica, não é pouca não, viu gente? Olha a camada. É disso aqui que a gente tá falando. A ideia central do nosso canteiro permanente é ter troncos. Por isso de permanente, né, ou perene. Que é algo que vai durar mais. Esse tronco, ele demora pra se decompor. E por conta disso, dessa demora, esses nutrientes vão sendo liberados ali aos poucos. O que significa que a gente não vai precisar ficar mexendo muito nesse canteiro. O que a gente faz de vez em quando nas linhas de plantio é dar uma soltada com o garfo quando vai trocar a cultura, né. Mas já já vamos mostrar como é que vai ficar esse esquema de tronco no solo e área pra ser plantada. E um exemplo aqui rapidinho de uma abóbora crescendo em cima da palha. Olha que linda que ela tá. E esse preparo de solo desse jeito, mexendo, acontece mais nessa primeira vez. Pra coisa começar a acontecer. Depois, não, a gente continua plantando em cima de cobertura, né. Sempre no solo coberto, trazendo matéria orgânica, trazendo grama, palhada, pro canteiro ficar bem cobertinho. Essa parte de soltar o solo com o garfo é um trabalho bem puxado. E ali era uma área antigamente de vaca, né. Então era pisoteio. Por isso um solo muito duro e que dificulta ainda mais. Mas já estamos quase terminando aquele canteiro. E agora, uma etapa muito fundamental, quando a gente fala em canteiro permanente, que é tronco. O Lu tava aqui no mato agora há pouco. No mato de eucalipto, né. Tirando algumas árvores e vamos carregar pra levar pra lá e começar a colocar os troncos. E vocês visualizarem como é que é esse esquema na prática. Então aqui a gente tem uma florestinha de eucalipto. Que era pra ser uma parte já de agrofloresta, mas teve uma época dessa jornada do sítio aqui que a gente se deu conta que não vencia e aí o capim, o capim e o eucalipto cresceu. Mas mesmo assim não é uma área ociosa, né. Porque aqui tá havendo muita produção de madeira. Tá sendo um espaço muito importante pra gente. Que olha só isso que tá aqui, ó. A melhor matéria orgânica que tem, mas que demora mais pra se decompor, né. Ele faz um processo de cobertura mais estável e mesmo assim abriga muita, muito micro-organismo, bichinho. E até aqui a gente tem, o pessoal da região gosta muito de cultivar orquídea, planta na varanda, sabe. E a terra do mato é coisa famosa, né. Pelo menos eu conheço das tias, das mulheres que fazem esse tipo de cultivo. A terra do mato é valiosa porque tem muita madeira se decompondo, ocorrendo muito processo que melhora o solo, né. E na nossa opinião, quando a gente pensa em pegar biomassa, que no caso é madeira ou qualquer tipo de matéria orgânica, né. Vale muito mais porque isso aqui é mais viável, vamos dizer assim. O capim é uma biomassa que se você carrega um carrinho cheio, ele se decompõe muito rápido. Ele tem muito menos processos de disponibilização de nutrientes do que se você levar um carrinho de mão cheio de madeira, né. Mas, lembrando que é bom a diversidade e madeira também é bom, ela tá coberta pra ativar todo o processo que ela pode ativar. Então, além do tronco, depois a gente vai pegar capim também pra deixar essa madeira aqui coberta, manter ela úmida debaixo da palha. Acabamos de descarregar todos os troncos que trouxemos, troncos de eucalipto. E a ideia agora é essa, começar a colocar, a ajeitar os troncos no canteiro. Aqui nós teremos três linhas de tronco. Uma na extremidade, uma no meio e outra na extremidade. E com isso, dois espaços, né, duas linhas pra plantio. Aqui tá o canteiro, então, né, com os troncos colocados de ponta a ponta. O maior desafio é deixar o negócio reto, difícil. Mas, fiz aqui na medida do possível. E a ideia é justamente essa, ó. Três linhas de tronco, como eu disse, e duas áreas grandes pra plantio. Lembrando que ainda não tá pronto. E acabei de medir o canteiro, tá com mais ou menos uns 13 metros. E a distância entre troncos de um pouco mais de um palmo. Um palmo e quatro dedos. Claro que vai variando de acordo com a madeira e tudo, né. Agora a gente tá completando com a madeira e já começando a colocar palha. E aproveitando aqui, a palhada que já tá do lado é sempre do mais grosso pro mais fino. Então, primeiro os troncos mais grossos, depois o tronco mais fino. Depois vem uns galinhos menores, assim, ó. Podem vir ainda em cima. Deixando aqui a parte central da linha pra uma palhada mais fina mesmo, que é onde vai vir as mudas. Depois nem parece que vai ter toda essa camada aqui de madeira por baixo. Importante dizer que a madeira mais grossa, sempre em contato com o solo. E debaixo dessa palha mais fina, pra ela se manter úmida. A madeira, quando ela vai secando, ela não fica, fica muito exposta ao sol. Ela abre portas aí pra que venha o cupim. E o cupim, ele acaba também fazendo parte desse processo de decomposição da madeira. Só que ele é uma decomposição que não é tão otimizada quanto a gente colocar a madeira em contato com o solo. E fazer ela se decompor com os micro-organismos ali nessa umidade e tudo mais. E eu já ouvi dizer que os cupins, mesmo quando atacam as madeiras secas, não tendem a ser um problema pras culturas. A gente, tô falando assim, pelo que eu percebi já de outras pessoas falando sobre o assunto. A gente não tem experiência prática com o cupim, porque aqui não deu nem uma vez que a gente tenha identificado, assim, que teve que lidar com ele nenhuma, nenhuma vez, até os próprios troncos que a gente ajuntou lá no meio dos eucaliptos, eles estão apodrecendo, mesmo sem estar em contato com o solo, não tem dado cupim. Então aqui o clima, eu acho que talvez favoreça, porque a gente tem umas chuvas, uma umidade que ainda se decompõe bem rápido esse material. Agora já enchemos de palhado o canteiro e ele se camufla, né? Nem parece que tem mais nada ali, só aparece um monte de palha. Mas só faz um exercício de imaginação. Então, como vai ser esse espaço, né? Depois que vier uma chuva, depois que a coisa fica toda úmida, os micro-organismos começarem a aparecer, quanta coisa é disponível para as plantinhas que a gente vai colocar ali. E lembrando que essa não é uma lógica que a gente inventou, essa é a lógica da natureza. Como que a natureza funciona? Árvores grandes, vários indivíduos ali ocupando aquele espaço, derrubando folha, derrubando galho, e isso vai fazendo, construindo aquele solo preto, aquele solo fofo de mata, cheio de matéria orgânica sendo decomposta, cheio de vida e umidade. Então só estamos copiando essa lógica. Queria muito agradecer a todos os nossos apoiadores e apoiadoras, que fazem a gente conseguir seguir aqui, partilhando as nossas experiências, conhecimentos e práticas, e também em busca dessa vida mais simples e autônoma. Nesse caso aqui, cultivando comida, comida de verdade, orgânica, agroecológica. Se você tiver interesse em participar também, o link para o nosso financiamento coletivo está aqui na descrição e já dá para estar contribuindo com apenas R$ 5,00. Parece pouco, mas já faz muita diferença mesmo. Não esquece do joinha e se ficou alguma dúvida, alguma questão, alguma colocação que ficou a partir desse conteúdo, não deixe de comentar aqui. A gente sempre lê e gostamos dessa troca, porque a gente vai construindo isso também coletivamente, de repente alguém manda uma dica e no próximo vídeo a gente mostra, experimenta e vai fazendo junto com vocês. Muito obrigado, não esqueça de se inscrever também, se inscrever é importante. Até a próxima. Avante!